O que você faria por Cristo? O que você faria por Ele? Uma batalha sangrenta Um soldado foi ferido E perdendo muito sangue Não podia mais lutar E dizia o seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não quero mais sofrer E disse ele eu não posso Vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue está correndo Não me decido sozinho Tenho que me consultar Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jogando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quando o comandante soube O que tinha acontecido Que em meio a batalha Que em meio a uma batalha Um soldado está morrendo Que dizia o seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não quero mais sofrer Enviou logo uma carta Dizendo ao rei o que se passa E o rei lhe respondeu Soldado ferido Soldado ferido Você não pode morrer Porque o rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jogando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer Que a guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quando o soldado leu A carta que recebeu De seu glórios rei Nascida por seu mensageiro Desembanhou a espada E convidou os companheiros Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido Com o soldado ferido Na carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jogando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais esta batalha E o rei conta com você Soldado ferido Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jogando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais esta batalha Que o rei conta com você O rei conta com você A guerra está se acabando Dige antes de ver O rei conta com você Com a face de paz O rei conta contigo E o rei conta contigo O que é isso?